He hei, Nego Pumba, fazendo sucesso com as madrinhas, rei. Nego Pumba tá na pista, tá online, esquece, ó, e régua por cima. Bom, meu mano, invisto em algumas coisas. A casa dos guri é um investimento, um doce. Eu preciso viver. Se eu for fazer vídeo sempre que o Whinders perder, eu vou viver pro Inter, eu preciso, eu tenho uma vida, eu tenho família, eu não aguento mais. São anos? Boa, em breve eu vou começar a fazer algumas apresentações, tô fazendo cocô, tá? Na casa dos guri, vou fazer show, sim, de música lá, com esse projeto novo aí, que eu vou lançar, e também stand-up, em breve meu show tá pronto aí. Meu marido não posta foto comigo em nenhuma rede social, por que será? Não, deve ser só porque ele não quer que as outras minas que ele fica saibam que ele é casado, ou que descubram quem é a esposa dele, nada demais. Meu amigo é corno e levou o golpe da barriga, já falei pra ele, se tá cego, o que eu faço? Cara, quando é assim, só tem uma coisa a fazer. Cuida da tua vida. Cara, tenta uma vez só, tu vai ver. Meu, os bagulhos começam a se alinhar, os projetos não dá, começa a fluir, tudo dá certo. E aí, nega, vamos comer esse fundi aí, tu manda aqui pra barbearia, e depois a gente faz uma chamada de vídeo, tu na tua casa e eu na minha. Gente, bora? Porque os guri tão aceitando esse fundi aí, mas só... Bom, vamos lá. Obrigado.